O José Pereira sou gestor comercial da Noz Madeira há cerca de 11 anos. Vamos ter aqui as instalações. Temos um pequeno briefing com a chefe, analisamos o dia anterior, vemos as dificuldades que tivemos, o que é que correu menos mal, os pontos positivos. Depois analisamos as vendas que foram feitas também, que é importante. Enviamos as vendas para o nosso middle office. Depois disso tudo, vamos organizar o próprio dia. O próprio dia o que é que é? Nós vamos para a rua, é a engriação de clientes. A engriação de clientes o que é que é? Vamos ter com o cliente, apresentarmos o produto de televisão, internet, o fonte fixo dos serviços da Noz. Aí o que é que acontece? Todos os dias é uma coisa diferente. Cada cliente é um cliente e vice-versa. A área das telecomunicações em si sempre foi um setor que me chamou a atenção. Só trabalhar na maior empresa de telecomunicações de Portugal em si, para mim já é uma vantagem, só estar aqui é um privilégio. Eu considero para a minha função o que é importante é termos humildade, honestidade. Porquê? Nós somos a primeira cara da empresa. E a ambição, se há empresas que dão-nos progressão na carreira, esta é uma delas. Estamos aqui no Funchal, na Ilha da Madeira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri